E a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou o balanço dos crimes no ano passado. Aqui na região, os tipos de crimes que cresceram chamam a atenção. A gente vai acompanhar aqui no telão para vocês poderem ver com a gente. Os estupros e também os homicídios tiveram aumento. Esses dados são referentes às regiões de Arassatuba, Rio Preto e também Presidente Prudente. Aqui a gente percebe que os estupros em 2022 foram 1.373, o ano passado 1.436, aumento de quase 5% de um ano para o outro. Já em relação aos homicídios, aumento de quase 6%, a gente percebe os dados de 2022 mostrando 252 casos e 2023 267. Só que esse balanço também mostra que alguns crimes tiveram redução, que aí a gente fala de roubos e também de furtos que a gente vai ver na sequência. Roubos, 2023, 1.893 de uma forma geral e aí em 2022, 2.343. Houve uma redução significativa de quase 19%. Já em relação aos furtos, 2023 para 2022, uma redução de quase 6% também nesses crimes, viu? E nós conversamos, inclusive, com um especialista em segurança pública e ele fez uma análise sobre esses dados. Em resumo, ele explicou que a redução dos crimes de furto e de roubo pode ser justificada devido às estratégias de prevenção que são adotadas pelas forças de segurança. Já que é possível analisar locais onde normalmente esses casos acontecem com mais frequência e assim reforçar o policiamento, por exemplo. Já a justificativa para o aumento dos casos de homicídios e também de estupros, uma das ações apontadas por ele é o fato de serem crimes difíceis de prevenir, de prever também. Por isso é importante adotar medidas de políticas públicas para que os criminosos sejam de fato presos. A gente, inclusive, tem um trechinho da entrevista dele. São questões não só relacionadas à segurança pública, mas ao próprio Estado como um todo. Políticas públicas maiores relacionadas à segurança pública, que vai envolver a educação, vai envolver até mesmo iluminação pública, no caso de crimes de furto e roubo, que até fatores como iluminação pública influenciam. Então, todos os crimes não têm uma causa só, uma causa específica. Eles têm toda uma política pública que deve ser voltada para isso, uma análise que deve ser voltada para isso. A pena no Brasil já é alta. Nós temos pena de 40 anos, nós temos penas altíssimas no Brasil para vários crimes. Só que a gente tem que ter a certeza da aplicação e dessa punição. Inclusive, a polícia encontrar aquele que fez e fazê-lo cumprir a pena. Quem fez realmente precisa responder pelo ato.